Vem geral que é a mão pra cima! Geral, falei geral, senão vou mandar para o beat, hein? Quero ver matar ele! 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 Quero ver matar ele porque o Gustavo é cruel Eu vou matar pois o assassino de aluguel Entende meu parceiro, cê não entende essa pedrada É de aluguel, sua alma hoje tá encomendada Se você não entende, aqui cê não dá fuga Gustavo com certeza no pique da tartaruga Cê sabe mano que aqui você nunca aluga Devendo rima mais aluguel do que o seu madruga É isso que eu tenho que falar, cê tá ligado? Infelizmente parça isso é opcional Da hora você tem o seu vulgo de feijão Mas brotou na minha cidade, meu chapa, não é legal E aí feijão? É deixar feijão Solta a rima! Ai! Uou! 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie! Rock! Hip! Rock! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie! Rock! Hip! Rock! Demorou, cê começou falando que é assassino de aluguel Infelizmente nessa cê não foi fiel Amigo, cê é assassino de aluguel Falamento por você ser corrompido e fazer tudo pelo papel Não vai pro céu, a sua mente é fraca Cê vai ver que na rima o feijão já se destaca Amigo, cê sabe que sua ideia aqui é torta Feijão vem semear pra botar todas as hortas Ideologia aqui a gente já semeia A situação aqui hoje vai ficar feia Porque cê sabe, representando sua situação fica feia Feijão não é na central e na aldeia Uou! Barulho pra batalha, Flávia! Barulho pra batalha! Se fosse Fortnite, taودá vamo jogando o Fortnite né? Nada a ver Barulo os Barracu! Iou! Feijão! Vou pro jurado, ele tá parecido! 3, 2, 1! Mãos para Gu! Quem gostou do Gu, levanta a mão! Certo? Feijão! Vou contar se ele tá de brincadeira! Vamos lá! Ó, abaixa, abaixa! Mãos pro Gu! Quem gostou da cima do Gu! Vamos lá, conta aí! Vai, conta aí! Vai, conta aí! Tá de brincadeira! Tá de brincadeira! Tá de brincadeira! Trinta e seis, trinta e sete, pro Gu! Vamos lá! Mãos para o Feijão! Nada! Nada! Um a zero, Feijão! Certo, mano! Feijão! Terminou, Feijão! Começa! Vai que vai! Vem! Vem! Quero vir matar ele! Ei! 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 Porque pra mim Hip Hop, amigo, sempre vai ser ofício! Cê sabe que pra você não serve nem de sacrifício! No rap percebi que você tá omisso! Berma de exército! Mas você não cumpriu com o exercício! Sua atividade é fraca! Feijão já te implaca! Cê sabe que não vai caber que suas rimas babaca! Rima fraca! Mas não é nem causar um desacato! Não é papo de sucesso! Te mato é no anonimato! Sem ser chato! Isso é papo reto! Maluco! Cê sabe que quando eu chego! Não preciso ser discreto! Eu entendo o dialeto! E o papo aqui é reto! Cê vai ver que hoje eu te piso feito um inseto! Oh! Eita! E aí, gurru! Vai ligar pro terceiro ou não vai? Claro que eu vou! Ah, eu quero... Oh! 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 trata! PASA!!! PASA! QUE P slipping! PASA! TRAS! HEES! Oh! 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 Dois! Terceiro! 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 O Platéia pediu o terceiro, olha o irmãozinhos, pisando o fio aí, mano. O Platéia pediu o terceiro, jurados 3, 2, 1! Terceiro round, vai Robin! Calma aí, o Jurado ta arrumando o fio aqui. É, mas se o Platéia já pediu o terceiro, ele já pediu o terceiro pra mim? Aí ele tá, é o terceiro, então, o animal. O que conhece isso aí? Eu não tô nem aí pra vocês dois, eu quero saber quem vai ganhar, certo? Eu queria que passasse os dois, mas ele não pode passar os dois. Eu gostei de vocês dois. É o terceiro round, barulho no ouvido desses caras aí, eles sentem a pressão, até gaguejar. Não, se eles vão gaguejar não, vocês vão rimar bem, então eu quero ver os caras gaguejar, mano. Barulho no ouvido deles, mano! Eu vi as pernas três vezes. Isso aí, mano. Nossa, parece a música que ficou da Viu, vai ter gravado. Tô demorou, vejo aqui no desespero. Da hora a sinfonia é perfeita pra causar o seu enterro. Se você não entende na moral, o beat é do Nas, então parceira que hate me now. Mas eu nunca vou parar, entendi no ocasiões. Reclame com Deus e soprou ar nos meus pulmões. Essa é a diferença, então aí fica quieto. Cê sabe na batalha, você não passa de um feto. Demorou, cê veio falar que é poeira. Eu mostro que na levada seu rap aqui é pura besteira. Amigo, cê veio só de zoeira. Seu rap é poeira, eu sou vendaval e eu já acabo com essa besteira. E aí, cê vem falar de ar nos pulmões. Amigo, sabe que aqui eu não minto. Cê vem falar de ar nos pulmões. Eu te deu o ar, mas hoje se fudeu, por hoje eu te extinto. Aqui extinto, mas eu nem entendi nada. Cê sabe nessa fita, parceiro na parada. Cê fala de poeira, pode pá. Você vai sair campeão é a mesma coisa que poeira em alto mar. Demorou, mas o meu verso é sublime. Poeira em alto mar, eu sou clássico feito um filme. Ae, a referência cê não pega. Quando eu ponho meu nome na lista, você é a regra. Você é a regra, não parceiro, pois você é chacota. Independente disso, você aqui contou lorota. Cê sabe que cê é um idiota. Então já que é filme, eu sou rúbico e psicografa derrota. Vai psicografa derrota. Cê sabe como o seu pensamento aqui é torto. Vai psicografa, tá vendo rota? Amigo, aqui cê é chacota. Vai psicografa. Eu consigo grafar, depois que você tiver morto. Depois que eu tiver morto, então pode pá. Mas independente, eu tô escalando perante o abismo. Eu posso depois fazer um livro após a morte. E vai ser o evangelho segundo o espiritismo. O que você é segundo o espiritismo? Cê sabe que o seu verso aqui é puro cinismo. Amigo, já te dobrei na vente, fiz aqui um crack. Cê quer ser espiritismo? Eu volto o Pique Alain Kardec. Vamos pra essa batalha, ó. Obrigado. Ô, louquinho, meu. Quem será que vai ganhar essa barata, meu? Essa barata aí, pichão. Vamos lá, mano. Vamos ver quem vai ficar triste agora, quem vai ficar feliz, mano. Eu vou ficar triste pelos dois, tá vendo? Quem perder, eu fico triste. Barulho para as rimas do Bull. Feijão. Bull. 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 Feijão. Bull. Jurados, 3, 2, 1. Vem pra próxima fase. Vem pra próxima fase. Vamos pro feijão. Fiquei triste.